Oi, gente! Quem fala aqui é a Bruna e no vídeo de hoje eu vou fazer uma super lista pra você com 10 livros disponíveis no Kindle Mated. Mas antes da gente ir pra lista dos 10 livros, eu queria já pedir por favorzinho que você já deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve. Ativa também as notificações clicando no sininho. E ah, não se esquece de passar lá no Instagram, porque no Instagram eu compartilho diariamente a minha rotina literária. Por lá também eu compartilho a rotina das lives na Twitch. E não se esquece, na roxinha já estamos fazendo sprints semanais de leitura por lá. Então bora lá ler juntos. Mas vamos para o que interessa, que é essa tal da lista de 10 livros no Kindle Mated. Bom, eu decidi fazer essa lista exatamente nessa semana, porque pra quem não sabe, está rolando a Book Friday. Exatamente no dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo. Então durante a semana, está tendo a promoção bem famosa, que é de 3 meses do Kindle Mated, por apenas 1,99. Queima de esporte total. Para pessoas que nunca assinaram esse programa e também algumas pessoas como eu, também conseguiram assinar, já tendo assinado alguma vez esse plano. Mas vale salientar que não é todo mundo que está conseguindo assinar quem já teve o Kindle Mated. Eu consegui porque eu não assinava ele há um bom período. Mas, como muitas pessoas vão aproveitar essa promoção de 1,99, que aliás eu aproveitei, eu decidi então trazer esse vídeo pra dar 10 dicas. E gente, não é só 10 livros só de romance, só de terror, enfim. Eu decidi fazer um pouco de tudo, sabe? Pra agradar a gregos e troianos. Pra quem não sabe, o Kindle Mated é tipo a Netflix dos livros. Você paga uma mensalidade, como eu falei, tá rolando a promoção de 1,99 pra você. Que nunca assinou, aproveita, hein? Porque 3 meses por 1,99 você tem acesso a milhares de livros. E vale salientar que os livros que eu vou dar nessa lista pra vocês, eles são disponíveis hoje no catálogo da Kindle Mated quando eu estou gravando. Pode ser que há alguns dias, alguns meses, quando você for ver esse vídeo, pode ser que esses livros não estejam mais no catálogo. Porque assim, cada dia entra livro e sai livro. Alguns ficam mais período e outros menos. Mas o Kindle Mated tem livro pra todo gênero que você possa imaginar. E pra quem não sabe, você tendo o Kindle Mated, pagando essa mensalidade, você tem disponível uma biblioteca e você pode alugar 10 livros simultaneamente. Então, por que não dar uma dica de 10 livros que vocês podem baixar agora mesmo, simultaneamente, na sua biblioteca, que vai trazer vários gêneros. Desde fantasia até suspense. Então, bora lá pra lista. BORA! E o primeiro livro vai ser Flores para Algenor. E ele tá na hype há muito tempo. Todo mundo que lê indica muito. E pra vocês terem uma noção, a nota dele no Scoob é de 4,6. É um livro que foi escrito pelo autor Daniel Kiss. E vai tratar de uma ficção científica. Bom, e esse livro, originalmente, foi escrito lá na década de 60. Mas, gente, ele teve uma nova publicação. E o pessoal gostou muito da história. Lá do passado já fez muito sucesso. Mas, ultimamente, esse livro está muito hypado. E é uma ficção científica que vai trazer o Charles. Que ele tem, acredito que 32 ou é 36 anos. Se não me falha a memória. E ele tem uma certa deficiência na qual tem um QI super baixo. E faz com que esse livro, nada mais é do que esse Charles, vai ser submetido a uma cirurgia para ter o QI aumentado. Isso mesmo. Os médicos estão fazendo essa pesquisa. Já fizeram até no Algeron. Que é um ratinho que foi feito os testes no ratinho primeiro. E super aumentou o QI do ratinho. E aí vão aplicar em humanos. E aí o primeiro teste vai ser com Charles. E Charles, ele tem realmente uma deficiência. E a gente consegue até entender essa falta de intelecto desde o início do livro. Onde ele vem trazendo seus relatos. E como é belo também a forma do escritor. Porque desde o início, ele coloca erros ortográficos. Palavras escritas sem acentuação, sem vírgula. Enfim, a gente vai vendo o diário de Charles diariamente. Onde ele vai explicando, vai falando do dia a dia dele. E a gente vai vendo a sua dificuldade até de nos expor o que está acontecendo no dia a dia dele. Ele vai ser submetido a essa cirurgia. E ele vai ter essa cirurgia então feita. E gradativamente o QI dele vai aumentando. Só que com o QI que vai aumentando, ele vai começar a enxergar a crueldade, de certa maneira. Que as pessoas faziam com ele quando ele não tinha um QI muito elevado. Porque, querendo ou não, ele era uma pessoa muito inocente. Onde as pessoas acabavam maltratando ele, de certa forma, só por ele não ter uma boa compreensão das coisas. Então, é um livro que eu já comecei a ler e já está me tocando em muitos pontos. E faz com que eu fique direto com o conflito dessas pessoas. Será que vale a pena ter essa inteligência para ser tão cruel com os outros? Então, é um livro que já está me fazendo questionar bastante coisas na minha vida. Então, eu acho que é um livro que ele tem essa hype toda porque é bom. Então, se você gosta do gênero de ficção científica, fica a minha dica. E caso você, como eu, que sou novata no gênero, é um livro ótimo para se iniciar nesse gênero. E o próximo livro que eu trago para você é Passarinha, da Catherine. E, gente, a nota do Scooby dele é uma nota muito alta. 4.6. Eu li esse livro, eu favoritei e dei nota 5. Então, assim, ó. A nota do Scooby não mente. É um livro excelente. Antes de falar a história para vocês, eu já queria dizer que esse livro, eu acredito que todas as pessoas deveriam ler. Porque é um livro emocionante. É um livro que faz a gente refletir como pessoa em uma sociedade. A história, praticamente, vai acontecer e vai passar e retratar uma família, principalmente. Mas acredito que também toda uma comunidade que passou por um grande trauma. Um acidente aconteceu envolvendo uma escola de ensino médio. E o irmão mais velho de Kathleen, o Devon, ele faleceu, então, nesse acidente. E, gente, a Kathleen, ela é uma garotinha. Acredito que ela tenha em torno de 11 anos de idade. Ela sofre da síndrome de Asperger. Então, a gente vai ver uma criança na qual ela vê o seu irmão partir. Então, ela vai estar passando por um processo de luto no qual ela sofre pelo autismo. Então, a gente vai ver os conflitos internos dela. Então, é muito linda a forma que a escritora faz com que a gente realmente entenda os pensamentos dela. A gente entenda situações conflitantes na mente dela. Ela retrata através da escrita, de uma forma belíssima. E não só isso, né? A gente não vai ver só o cotidiano e a maneira como ela vai lidar com o luto. Mas a gente também vai ver como as pessoas interagem com ela no convívio escolar. Também vamos ver essa situação da família dela, que está muito debilitada devido a esse luto. Devido a essa grande perda. Aquele irmão que é um exemplo para ela. E é aquele irmão que ajuda tanto ela a se enquadrar nos meios que a sociedade impõe. Então, ele ajuda muito ela. E ela se vê, sim, o irmão. E é tão bonito a forma também que a escritora coloca da necessidade da gente ter um acompanhamento para essas pessoas que sofrem de autismo ou outra síndrome. E também a importância de se ter um diagnóstico precoce também. Porque, às vezes, a pessoa tem o autismo e não é diagnosticado. E ela acaba sofrendo muito, principalmente muito preconceito. E, querido ou não, a gente sabe que na fase infantil as crianças são muito más. Enfim, um livro belíssimo que vai fazer a gente refletir sobre a importância da gente compreender o outro e entender que, às vezes, o diferente é essencial. E a aceitação e compreender as dificuldades do próximo iria evitar tantos conflitos futuros se a gente tivesse essa empatia e, também, é muito bonita a forma como a escola e as outras pessoas que também sofreram com essa catástrofe no início do livro, como eles estão lidando e como eles estão buscando um desfecho para essa história. Gente, é uma história que me tocou demais, que me emocionou profundamente em vários trechos. A forma belíssima como a Kathleen faz e vê a vida como ela é. E tão emocionante. E fica aí a minha dica. Leiam. É um livro, assim, curtinho, muito rápido. Acho que tem duzentas e poucas páginas. Pouquinhas horas você faz essa leitura. E é uma leitura que deveria ser lida por todos. Porque ela é mágica. Ela traz muitas questões importantes, sim. Bom, o terceiro livro vai ser A Mulher da Cabine 10. Um suspense bem de leve, tá? E ela é da Ruth Ware. E esse livro, ele tem uma nota um pouco abaixo do que os outros que eu estou indicando pra vocês. Mas eu fiz a leitura e eu adorei. E por isso estou colocando aqui na lista. Ele tem uma média no Scooby de 3.5. Temos uma personagem principal que ela é jornalista. Ela sofreu um incidente na casa dela dias antes de embarcar em um grande navio de luxo. E ela vai a trabalho para ela escrever uma matéria sobre esse grande navio luxuoso. E aí vão ter os eventos. Ela tem que fazer essas matérias pra divulgar. E ela está muito limitada naquela situação porque ela está traumatizada pelo que aconteceu dias anteriores. E no dia da abertura no evento, ela acaba percebendo que esqueceu a sua máscara de cílios, né? O seu rímel e bate na cabine ao lado, na cabine 10, pedindo, né? Caso tenha como emprestar. E eis que aparece uma moça e ela pergunta pra casa você tem um rímel para emprestar. A moça da cabine 10 empresta. Ela vai lá, aplica a sua máscara. A mulher da cabine 10 falou que não precisava devolver. Então tá, tudo bem. Ela foi pro tal jantar. Ela achou estranho porque essa moça da cabine 10 não apareceu. Tá, tudo bem? Vamos lá, passa o jantar, ela bebe algumas bebidinhas, volta para o seu quarto. E eis que de madrugada, ela escuta um barulho muito forte. Ela vai à sacada pra ver esse barulho. E quando ela vê, o corpo é jogado ao mar. E ela acredita que seja, então, o corpo da mulher que tinha emprestado o rímel. Então a gente começa esse mistério querendo saber quem matou a mulher da cabine 10. Será que ela está morta? Será que a nossa jornalista, né, a nossa personagem principal, ela realmente viu ou ela imaginou? Então é um livro muito interessante que vai fazer esse jogo mental com a gente. Da gente, será que ela realmente está vendo isso ou será que ela está imaginando? Eu dei 4 estrelas, se não me engano, para esse livro. Eu gostei bastante. E foi ele que me introduziu ao suspense. E eu gostei bastante. Foi um suspense muito leve. Mas que fludiu a minha cabeça. Eu achava algumas coisas e algumas coisas bateram. Mas no final, deu uma reviravolta que, oh meu Deus, só leiam. E depois comentem o que acharam, tá bom? Bom, vamos para agora o quarto livro. E o quarto livro que eu vou indicar pra vocês é de uma grande escritora, muito conhecida pelo conto da Aya. Que é a Margaret Atwood. Que é o livro Vulgo Grace. Que tem 4.3 estrelas no Scoob. Então é uma nota muito bem avaliada. Gente, a história aqui, baseado em um acontecimento real que existiu em 1840. Foi um assassinato que aconteceu lá no Canadá. E a gente tem dois envolvidos. Um homem e uma mulher. Só que o homem, ele foi para a forca. Ele foi condenado. E a mulher, naquela época, as pessoas achavam que jamais ela iria fazer essa atrocidade que foi matar o seu patrão. Então meio que eles pegaram leve com ela, por ela ser mulher. E eis que entra aí então na história um psicólogo. E ele quer realmente entender e compreender se ela realmente matou ou não o seu patrão. Pra quem não sabe, esse livro já é série na Netflix. Então eu aconselho você ler o livro primeiro. Depois já vai lá na Netflix, dá uma olhadinha. Eu gostei bastante da série, eu já assisti. E é muito interessante porque em certos momentos a série e a mesma forma o livro faz a gente nos questionar se ela cometeu ou não o crime. E vai mostrar todo o relato de abuso que o chefe cometia com os seus empregados. Então é muito interessante. Ele tem um romance meio suspense psicológico. Enfim, é uma leitura muito boa. Pra quem não sabe, ela é autora do conto da Aya. Então a gente acredita que vai ser uma boa leitura. E a nota do Scooby não mente, não é verdade? E agora eu já quero entrar numa categoria que é de fantasia. E essa fantasia, se você não sabe, ela tá super em alta agora. E ela está disponível no Kindle Mated. O primeiro volume da série é uma série de quatro livros e o primeiro está disponível. Que pena que eu sou o primeiro. Mas melhor do que nada. Você lê o primeiro e se gostar, compra os outros livros físicos ou e-book. Que é o livro da escritora Sabata Ri. Esse livro é uma chama entre as cinzas que tem 4.5 estrelas no Scooby. Esse livro está super em alta. E o bom é que os quatro volumes... E o bom é que os quatro volumes já estão publicados. Então eu gosto de ler série que tem início, meio e fim já. Eu gosto de ler assim, tudo de uma vez. Uma sequência. Em resumo, é o seguinte. A Laia, que é a personagem feminina principal, ela vive num império no qual ela é escrava. E o Elias, ele faz parte do exército. Mas ambos têm essa vida, querendo ou não, de escravidão. Porque eles precisam viver para servir ao imperador. E quem é contra o imperador? E a Laia, ela convive com o irmão e o avô. E algo acontece no livro que o irmão é acusado de traição. Ou de roubo, se não me falha a memória. E aí ele está, então, correndo risco. Eis que a Laia, então, ela vai entrar para uma sociedade no qual eles querem combater esse império. E ela vai se colocar a vida em risco para poder libertar, então, o seu irmão. E em contrapartida, a gente tem o outro personagem masculino. Que ele também tem esse sentimento que ele quer mudança. Ele não aguenta mais essa questão do império. E os dois vão se aventurar nessa história. Eu não vou falar muito para vocês, porque eu acredito que na sinopse da própria Amazon, fala demais, vamos dizer assim, sabe? Então, eu vou parar por aqui. Bom, mais uma fantasia aí para entrar na lista. E o próximo livro é uma fantasia que, na verdade, se trata de uma duologia. Ou seja, são dois volumes. O primeiro tem uns no Kindle Unlimited e o segundo não. Já é uma duologia de fantasia, já é um pouco mais antiga. Não está tão na hype assim como a anterior. Mas a nota dela é tão boa quanto. E o pessoal elogia bastante. E o livro que eu estou falando é Um Estranho Sonhador. Que ele também tem a nota muito alta no Scoob, 4.5. E a escritora é a Lani Taylor. Esse livro vai trazer uma questão bem mística envolvendo deuses. A gente tem uma cidade que foi separada do restante envolvendo um mistério de uma deusa. Enfim, é uma fantasia que vai trazer um universo totalmente novo para a gente. E vai envolver muita questão do sonho. Esse livro eu estou indicando para vocês porque ele tem uma nota boa. Muitas pessoas me indicaram, falaram que gostaram bastante. E para quem quer entrar no mundo da fantasia, é uma boa opção. Porque somente dois volumes, né? As outras fantasias geralmente têm volumes bem grandes. Então, deem uma oportunidade para esse livro. E agora a gente vai para um estilo comédia romântica, vamos dizer assim, não é? E Sophie Kinsella, que é a rainha dos chicletes, dos romances que aquecem o nosso coraçãozinho. Sophie Kinsella não podia passar batida nessa lista, não é mesmo? E a gente tem um livro muito bem falado dela disponível. Que é A Minha Vida Não Tão Perfeita. E a nota dela no Scoob, 3.9. Uma nota muito boa. E o que que vai falar, então, desse livro da Sophie Kinsella? Qual é essa história? Não sei, porque eu não li. Ai, que demais, eu quero ler. Gente, é muito legal esse livro porque ele vai ter exatamente aquela dinâmica de A Vida Perfeita é retratada e passada na internet, principalmente no Instagram. A Katie. Então, ela tem essa vida perfeita, entre aspas, que ela passa nas redes sociais. E quem nunca, não é mesmo? Hoje em dia, o que mais tem é gente mentindo e omitindo a sua vida na internet e fazendo com que aparecesse um mundo de fantasia. E na sua vida não tão perfeita, acaba desmoronando. Ou seja, ela acaba pedindo emprego. E ela vai, então, retornar à sua cidade natal pra ajudar os pais. Eles querem transformar a fazenda em um negócio. Enfim, a gente vai ver ela dar essa reviravolta na vida. E eu acredito que Sophie Kinsella, a diva, vai fazer a gente dar boas, o quê? Boas risadas. Por que não, né? Eu já adorei essa sinopse e eu quero muito ler. E aproveitar a minha assinatura de três meses, eu vou, com certeza, ler todos esses livros dessa lista, porque estão muito bons. Bora, então, para o próximo. E vamos dela! Aquela maravilhosa. Se Sophie Kinsella é a diva pra gente dar boas risadas, a Colin Hoover é a diva pra fazer a gente chorar e borrar um rímel. E aí a gente escolheu, então, o livro da Colin Hoover pra compor essa lista, então. E o livro é O Lado Feio do Amor. Ele tem nota no Scooby Day 4.2. Uma nota muito boa. Vou confessar pra vocês que quando eu vou ler o Colin Hoover, eu já vou preparando meu coraçãozinho, porque alguma coisa vai fazer com que eu fique mal. Mas, o pessoal diz que é um livro maravilhoso. Em resumo, essa história, vamos ter dois personagens... Personagens... Eu não entendi o que ele falou. Problemáticos, nossa, mas mais um livro, sim. Colin Hoover adora botar personagens problemáticos em seus livros. A gente vai ter, então, ele se conhecendo... Ai! Que susto! Bom, com Colin Hoover temos, então, dois personagens problemáticos. Dois personagens que têm um passado difícil. Um mocinho, ele não quer se envolver, ele já sofreu muito. E a gente vai ter um passado, então, da nossa mocinha, que a gente vai descobrir no decorrer do livro. A nossa mocinha, se não me engano, é a Tate. Ela tá fazendo mestrado em enfermagem e ela vai dividir o apartamento com o irmão dela. E aí, pelo que eu entendi, ela não quer se envolver num relacionamento da mesma forma que o mocinho. Mas, quando eles se conhecem, é aquela paixão avassaladora que nada impede eles ficarem juntos. E quando eles ficam juntos, é aquela explosão, é aquele fogo que ninguém segura. E eles começam essa paixão. E, pelo que eu entendi, é uma paixão meio às escondidas, porque o irmão não pode saber que os dois estão envolvidos. E aí, eu não sei por que que não, né? A gente também não sabe, a gente vai ter que ler o livro pra saber o porquê que o irmão não pode saber desse romance. Bom, então vamos para o próximo livro. E nesse daqui, eu quis trazer um romance de época. Sim, eu quis trazer vários estilos de gêneros diferentes. E o romance de época que eu escolhi hoje é da Tessa Dare. É uma autora muito bem renomada. E o título é o romance com o Duque, que faz parte de uma série de livros. É o primeiro livro dessa série. E ele tem uma nota muito boa no Scoob 4.2. Nesse livro, a gente vai ter a nossa personagem feminina, a Izzy. E a Izzy, ela tem um pai que é escritor de romances. Meio romances, meio conto de fadas, né? E ela acredita que a vida é como se fosse um conto de fadas. Então, ela imagina que um dia vai aparecer um príncipe. Ela acredita que ela vai ter o amor verdadeiro. Quando ela tiver aquele beijo com o amor da vida dela, tudo vai mudar. Ela acredita, sim, que o patinho feio vai ficar um cisne lindo. Ela acredita que o sapo, ao ser beijado, vai virar um belo príncipe. Enfim, ela acha que tudo vai ser mil maravilhas na vida dela. Mas, a partir do momento que Izzy vai crescendo, ela vai vendo que a realidade está muito longe de ser um conto de fadas. E ela acaba vendo que a vida pode ser muito dura e sofrida. Aí, ela perde a mãe. A mãe dela falece. O pai dela perde todos os bens da família para outra pessoa. Ela vê numa situação catastrófica, onde ninguém pode ajudá-la. E, eis que ela descobre que herdou um castelo que já está abandonado. Um castelo caindo aos pedaços. Só que o problema é que esse castelo, na verdade, não é só o castelo que vem. Vem um brinde? Um duque? Horas, pois? Vem um duque junto com o castelo? É, aquele clássico pague um, leve dois. Então, a história vai se desenvolver, então, com esse duque. Por isso que o título já remete ao duque no nome. Então, gente, esse é um livro muito bem falado. Para quem gosta de romance de época, está aí uma boa deixa. Leiam. E, gente, depois comentem o que acharam. Eu estou louca para ler esse livro só pela sinopse. Tá, assim, promete muito. Bom, agora vamos para o último livro. Ai, que pena. A lista está chegando ao fim, mas acredito que vocês tenham gostado. Antes de falar o último livro, já deixe o seu like, caso você não tenha gostado. E fala aqui o que achou da lista. Se já leu algum livro ou se você assina ou não o Kindle Demated. Bom, não podia faltar um clássico, não é mesmo? E até estou aqui com o meu baixado, que é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Gente, é um clássico. E esse clássico está disponível no Kindle Demated. E não é só esse clássico. Eu quis trazer esse para representar. Mas, gente, o que tem de livros clássicos e em ótimas traduções no Kindle Demated, olha, não dá nem para contar num vídeo só. Mas eu decidi trazer aqui Orgulho e Preconceito. É da Jane Austen. Esse daqui não é considerado um romance de época. Como não, Bruna? É antigo. Mas, na verdade, é que a nossa autora, Jane Austen, ela escreveu o livro na época dela. Então é como se fosse um romance da atualidade na época dela. Agora, pra gente, virou um clássico, né? E esse livro, no Scooby, tem nota 4.6. Vale salientar aqui que tem também a versão do livro em quadrinhos. E isso também é uma dica extra pra você. Se você tem essa vontade de ler clássicos, mas tem medo por serem livros, às vezes, volumosos, ou se a escrita vai ser muito difícil, fica a dica. Leia o quadrinho. Foi isso que eu fiz em Orgulho e Preconceito. Eu li o quadrinho que estava disponível no Kindle Demated. Eu gostei bastante, porque é um romance, que é bem aquele estilo cão e gato, né? A gente vai ter dois personagens se bicando o livro inteiro, mas que, no final, vão acabar se encantando um para com o outro. É um livro muito divertido. A Jane Austen tem uma pegada bem ácida. Ela faz bastante críticas pra sociedade que era da época dela. Então, aqui, esse não é um livro de época. É um livro que ela estava retratando a atualidade, né? A época dela, as mulheres, a sociedade, os homens da época dela. E ela faz várias críticas. E essa, a tradução que tem aqui no Kindle Demated, o pessoal elogia bastante. É uma tradução que faz o livro ficar bem atual, né? Não é uma leitura muito curta, assim, daquela época de antigamente. Então, vai deixar a leitura fluida. Então, leia nos quadrinhos. Se gostar dos quadrinhos, baixe o e-book também na versão completa. E se delicie, então, com a Jane Austen. Tem outros livros da mesma autora disponível no Kindle Demated, como também outros livros clássicos. Clássicos do terror, clássicos da ficção científica. Tem muito clássico no Kindle Demated. Bom, gente, essa foi a minha lista. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei pegar de tudo um pouco. Um pouco de cada gênero. Livros bem conceituados. Livros bem hypados em alguns. E eu espero que vocês gostem dessa dica. Não se esqueçam que se você nunca assinou o Kindle Demated, aproveite essa semana que tá rolando a Book Friday. Ela se encerra, acredito, que amanhã. Aproveite R$ 1,99 por 3 de meses. E caso você não consiga aproveitar desta promoção, dê oportunidade, porque eu acho que R$ 19,90 por mês, que é o preço normal, também vale super a pena. Tem vários livros disponíveis. Comenta aqui embaixo se você gostou do livro. Comenta também se você já leu algum desses livros ou se você é assinante do Kindle Demated. Enfim, vamos compartilhar. E ah, se você gostou de algum livro e tá disponível no Kindle Demated, comenta aqui também, né? É sempre bom essa troca de livros e dicas de livros que estão disponíveis no Kindle Demated. Bom, não se esqueçam também de passar lá no meu Instagram, me seguir e na Twitch, na roxinha. Semana que vem vai rolar vários sprints de leitura. Então eu estou esperando você pra gente fazer aquela nossa leitura. Que tal ler um livro desse do Kindle Demated juntos? Bom, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Até o próximo. Tchau!